Ela só fica esperando o som No meu pagode ela bate na palma da mão e vai até o chão No meu pagode ela é dona da situação Ela bate na palma da mão E vai até o chão No meu pagode ela é dona da situação VSe przynaj stating Malandra Sub Zero Abalou 2020 Fiquem preparados para serem abalados O Rafa, fala a experiência de estar produzindo o Abalô. Ô, você está ligado. O Abalô é um artista nosso, né? Um artista que a gente trabalha já há um ano e meio, né? Os moleques são sem palavras. A gente procurou nesse trabalho aí do Abalô, manter a identidade deles, né? Que é um grupo pra frente, um grupo astral. E eu acho que o resultado a galera vai gostar, irmão. Vai ficar top, top, top. Daora mesmo. Abalô 2020, pode esperar que o bicho vai pegar. Valeu, gente. E eu é Rafael Ferreira aí. Fala, galera. Beleza? É Dê Miguel. Estou aqui pra deixar um grande beijo pra rapaziada do Abalô. Agradecer pela confiança. Estamos aqui finalizando três sons novos, incríveis. Composições nossas. Tudo de casa. Rapaziada, eles gravaram. Tá incrível. Fiquem ligados nas redes sociais. Tanto do Abalô quanto do Abalô. Que a gente vai divulgar muito no Abalô, que é a sonora de vocês. Fechou? Obrigado, rapaziada. Um beijo grande pra vocês. Que Deus abençoe demais esse trabalho. E que possamos trabalhar muito, 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 muito tempo juntos. Valeu? Tamo junto.